Deus é um Pai atento. Ele escuta os nossos mais tímidos pedidos e atende quando falamos com Ele. Às vezes, nem nós mesmo entendemos ou sabemos o que queremos, mas o nosso Senhor consegue entender o nosso coração. Mas é preciso ter muito cuidado com aquilo que desejamos, porque algumas vezes pode se realizar. Seja grato a Deus pelo seu cuidado e amor. Um beijo da Sofia.